E aí a gente tá pegando, passa a sua senha do wi-fi pra mim? Você pode passar aquela escova assim, rotativa que você tem aqui atrás pra mim? Lá pro hospital? Não, mas é onde eu passo lá com o médico. Não é o mesmo hospital que você trabalha? Ah, não. Daí sai fora da minha rota, atrasa eu, e você sabe que combustível tá caro, né Sheila do céu? Mas que dito! Sheila! 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 Corre aqui rapidinho, Sheila! É urgente! Nossa, que gritaria é essa? Que caçar aqui é uma hora dessa, gente? Gente, sabe que eu trabalho à noite, preciso descansar, que hoje eu vou de novo, fica aí. Espero que seja alguma coisa importante, né, pra acordar eu. Nossa, Sarah! Que gritaria é essa? O que aconteceu? Tá tudo bem com você, com o bebê? Não, Sheila, eu tô bem, o nenê tá bem. É que acontece que apitou aqui a notificação, colocaram novelinha. Eu preciso ver, menina. Minha internet não tá pegando. Passa a sua senha do wi-fi pra mim? Nossa, Sarah, eu não acredito que você me acordou por conta de senha do wi-fi pra ficar em rede social, Sarah. Você sabe que eu trabalho à noite toda lá no hospital, é puxado. Ai, não acredito que você não tá assistindo as novelinhas, Sheila. É muito boa, da vida simples assim, é muito boa, assista. Você acha que eu tenho tempo, Sarah? Passa a senha pra mim, eu preciso ver, comentar. Eu não vou passar a senha, ó, o Carlos não gosta. Se você quiser, e rápido ainda, que eu tenho que voltar a dormir, que essa noite eu vou trabalhar, desce aqui que eu coloco pra você. Nossa, mas vocês estão muito miseráveis, não? Vai logo, eu preciso dormir. Tô indo. Meu Deus, que povinho folgado, hein? Aonde que eu vim parar? Que mulher sem noção. Imagina chamar eu, sete e meia da manhã, pra acabar, né? Pra pegar a senha de wi-fi. Ah, não, tenho que ver com o Carlos. Não vai dar pra gente continuar aqui. Sheila? Oi. Passa a senha pra mim, amiga? Nossa, Sarah, sete e meia da manhã, né? Mas se você tivesse falado, se você tivesse deixado, já marcado a senha pra mim... Não vou, pá, não vou, imagina. O Carlos não gosta nem que eu fique passando, porque daí cai o sinal aqui, né? Mas você sabe que sua internet é muito melhor que a nossa. Ah, não, eu vou passar? Você sabe por que eu vou passar, né? Porque você tá esperando o nenê, só por esse motivo. Se você precisar de alguma coisa. Ah, aqui, ó. Tá. Aí entrou. Já passou café? Olha bem pra minha cara, Sarah. Você acha que eu tomei café? Eu acabei de chegar, eu tô morta de sono. Nossa, mas podia ter passado um cafezinho, né? É, podia chamar eu pra tomar uma sua casa também, né? Ah, vou ver a hora, eu chamo. Tá bom? Tchau. Tchau. Então, passa a porta. Vem bater, bate. Fogada. Ai, vou estar dormindo. Meu Deus, a Sheila precisa tirar esses macos daqui, não? Sheila! Sheila! Ah, de novo? O que que é? Oi, Sarah. Oi, vizinha. Tudo bem? Bem. É, você pode passar aquela escova, assim, rotativa que você tem aqui atrás pra mim? Eu vou no médico hoje. Ah, é? Vai ver o bebê? Vou. Você pode passar aqui pra mim? Ai, Sarah, não consigo, sabe por quê? Olha aqui, ó. Tô com essa lucinha pra terminar de lavar antes de eu ir trabalhar. Vou fazer uma marmitinha pra mim. O que eu posso fazer? Ah, Sheila, mais rapidinho você passa aqui, que você tem maior experiência já. Olha a onda que tá aqui, menina. Sarah, mas não dá, não dormi nada, não dormi nada hoje, aquela hora você me chamou de manhã, não consigo. O que eu gosto de fazer? Pra ajudar você a emprestar pra você. Eu não gosto nem de, né? Eu empresto pra você. Você tá sendo egoísta, né, Sheila? Ah, você acha que eu tô sendo egoísta? Emprestar pra você fazer? É, eu vou no médico umas 16h30. Mas tá ótimo o seu cabelo assim, acho que nem precisava você fazer nada. Não, tá uma onda, tá feio, eu quero ir bem arrumada. Você pega pra mim, então, lá, rapidão? Vou pegar. Nossa, parece que não percebe que uma mão lava a outra, né? Para! Para! Oi! Que bom conseguir pegar você. Você me dá uma carona, menina do céu, acabei me enrolando lá com aquela louça, daí resolvi tomar um banho, dar uma hidratada no cabelo, tô em cima da hora pra ir trabalhar e vou pegar o plantão agora. Mas carona pra onde? Lá pro hospital? Não, mas é onde eu passo lá com o médico. Não é o mesmo hospital que você trabalha? Ah, não. Daí sai fora da minha rota, atrasa eu e você sabe que combustível tá caro, né, Sheila do céu? Ah, não, não pode ficar tranquila, então, não pode deixar, eu vejo o que que eu faço. Eu acho que a melhor coisa que você faz é pedir um motorista de aplicativo. Ou, ó, a Paula tá lá, chama ela, ela leva você, qualquer coisa. O carro dela tá quebrado. Não, mas pode ficar tranquila, vai lá, tá bom? Eu não quero atrapalhar você, jamais. Tá bom? É que eu tenho horário também, né, você sabe. Não, eu sei. Não, não atrapalha eu que saio da minha rota, né? Sim, é. Tá bom? Tá bom. Tchau. Filha da mãe. Sai da rota, né? Na hora de pedir senha do wi-fi, eu sirvo, né? Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou mudar agora essa senha. Ah, vai ficar bem sem internet. Vai assistir novelinha, vai sim. Ah, bonita. Deixa comigo. Vou pedir um. Pedir, né? Vou pedir um motorista. Tá chegando. Ai, ai, tá perto. Ai, ai. Assistir minhas novelinhas, né? Ué? Ué? Não tá pegando? Ah, não acredito. Sem sinal de internet? Sem sinal de wi-fi? Ai, não acredito. Será que a Sheila não pagou? E agora ela saiu pra trabalhar? Só amanhã cedo? Ai, não. Ai. Não acredito nisso. Eu não vou aguentar esperar ela até amanhã cedo. O Carlos não passa. Ai. Vou mandar um áudio pra ela. Oi, Sheila. Bom. Ô, Sheila. Cheguei aqui em casa aqui. Fui ligar lá pra mim ver as novelinhas. Não tá indo a internet, a rede social. E eu só tenho internet no celular pro WhatsApp. Você pagou a conta esse mês? A hora que você vê esse áudio, responde eu. Vou esperar. Sheila? Sheila? Ai, menina do céu. Que bom que você chegou. Meu Deus do céu, Sarah. Você não dorme, não? Não dorme? Mulher do céu. Dormi como? Fala pra mim se eu perdi o sono porque não pude assistir nada ontem. O que aconteceu? Você apagou a internet? Claro que eu apaguei. Apagou a internet, né? Não tá creme, menina. Você acredita? Mandei mensagem pra você. Você nem me respondeu. Ah, esse aqui não posso pegar no celular, né? No hospital não dá tempo, né? Nossa, Sheila. Eu não pude ver nada a noite inteira. Eu não consegui dormir. Você põe a senha aqui pra mim, então? Porque eu não sei o que aconteceu. Vê aqui o que aconteceu. Eu mudei a senha. Mudou a senha? Mudei. Mudei a senha. Mas deixa eu ter uma coisa pra você saber. Então põe a senha, Bruno. Não, no vapor. Não tem aqui o que eu fico aqui colocando a senha pra mais ninguém. Ah, mas é só não falar pra ele. Você gosta tanto de internet? Por que você não paga um plano bem bom pra você? Ao invés de ficar chegando um monte de coisa aqui na sua casa? Você não paga a internet? É que você adora assistir suas novelinhas. Nossa, Sheila. Ficar em rede social. Como você é egoísta. O que tá chegando é as coisas. Meu bebê. Ah, eu sou egoísta. Você é egoísta, Sheila. O que custa você toda a senha aqui? Filha, você me acorda o tempo inteiro querendo senha de internet. A hora que eu peço um favor pra você me deixar no hospital, que é caminho do seu médico, que se o máximo que você iria andar era 200 metros, você falou que não podia. Ai, ficou sentidinha, então. Ah, sentidinha. Uma mão lá vai outra, querida. Agora só vem... Nossa, mas não era a minha rota. Ah, não era. Só vem a nova vossa reina, né? Ah, me pouca. Vai dormir, vai. Vizinho, vizinho é assim mesmo. Sabia que a gente não pode contar com vizinho mesmo. Você quer saber? Eu não vejo a hora de mudar daqui. Não tô aguentando pra você mais. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais ficar aqui morando nesse lugar. Quer saber? Eu vou ligar pro Carlos agora. Ele quer arrumar uma casa pra nós. Sheila! Ah, não. Sheila, não! De novo. Sheila! Ai, o que que foi? Sheila! Eu já falei pra você que eu não vou passar a senha pra você. Para! Ai, não é a senha, Sheila! O que que foi? Eu escorreguei no banheiro, não tô... Ai, meu braço, Sheila! Calma, calma, calma. Você caiu? Eu caí no hospital, eu caí. Ai, meu braço tá doendo muito. Calma, calma. Batei a barriga ou não? Não, só o braço. Eu caí em cima do braço, Sheila. Vou pegar minha bolsa. Vamos, 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 vamos. Por favor, leve meu hospital. Cuidado, calma. Vai, devagar. Desce devagar. Ai, meu Deus. Que perigo. Pode ir, Sheila. Pode dar meus exames. Ai. É... Só um minutinho antes de eu ir, que realmente eu preciso ir, porque eu nem dormi e eu consegui, né? Só queria falar umas palavrinhas com você antes, Sarah. Cara, você tá vendo o que que aconteceu com você? Ah, sim. Eu acho que foi por causa que meu joelho tá ruim, torci o pé lá e acabei me machucando. Você tá vendo quem que te ajudou nesse momento? E depois você vem falar pra mim que eu sou uma pessoa egoísta. Todas as vezes, Sarah, não foi nenhuma nem duas, todas as vezes que você precisou de mim, eu estive ali solícita, eu te ajudei. Você precisa ter um pouquinho, se colocar no lugar do próximo um pouco. O único dia que eu pedi uma carona pra você, você falou que não dava, que você não podia mudar sua rota. Você chegou a questionar até de gasolina. Você tem que ter um pouquinho mais de empatia com o ser humano, com o próximo, tá? Porque todas, todas, todas as vezes você precisou. E eu não ligo. Você acha que eu me incomodo com senha de Wi-Fi? Jamais. Eu só queria que você aprendesse pelo menos um pouquinho a tratar o próximo com um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho. Isso não é só comigo, isso é com os outros vizinhos que a gente tem aqui do lado também, que você só olha o seu próprio umbigo, dando bom pra você, o resto, ó. Está certo, Sheila. Eu realmente sempre acabei só pensando em mim, só em mim, querendo sempre a ajuda do próximo, mas nunca me coloquei no lugar dele. Exatamente. E isso parece que aconteceu pra mim ver. Pra você aprender? Pra mim aprender que a gente precisa dos outros da mesma forma que as pessoas precisam da gente. Sim. E o que seria de mim se você não tivesse me ajudado? Sara, ainda mais agora, ó. Você presta, exato, meu bebê. Você presta gestante. Com o braço assim. Quem que vai te ajudar? Quem que mora mais próximo? Você. São eu, são os vizinhos aqui do lado. Sim, você, a Paula. Você entendeu? A gente precisa de todo mundo o tempo inteiro, meu amor. Pensa sobre isso. Desculpa, viu? Não. Fique tranquila, tá? Deus abençoe de você me acolher sempre e me levar lá. Eu só quero... Desculpa mesmo. Desculpa de lição, né? Eu aprendi, pode ter certeza. Ai, cuidado. Você quer que eu leve você na cama? Não, não, não. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Tá, eu vou lá que eu vou dormir, que a noite você sabe que eu tenho que pegar no, né, pesado. Obrigada, Sheila. Se cuida, cuida do bebê, hein? Você é muito especial, viu? Obrigada, Laura. Ai, o que seria de mim sem a Sheila, sem essa vizinha?